vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DATO, trazendo mais um unboxing para vocês, sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera, nesse momento estou aqui trazendo para vocês um pacotinho que chegou aqui para mim, foi uma compra, não foi um presente, correto? Então eu comprei, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu comprei a câmera para o meu PS4, aí você vai falar, DATO, mas por que você comprou essa câmera? Porque eu quero fazer algumas, como que eu posso dizer, algumas lives na Twitch e eu quero ficar com a câmera ali que seria bem mais interessante e tal, eu não achei que tivesse necessidade no Playstation 3 de comprar o Move, porque eu achei o Move muito limitado, mas já essa câmera aqui do Play 4 eu achei muito top, muito foda, então eu acabei comprando aqui no Mercado Livre, demorou bastante para chegar porque a minha região é um saco. A câmera é muito leve cara, estou até com medo de não ser a câmera aqui, de ser apenas um sabonete enrolado no pacote aqui, aqui nós estamos, esqueci de apresentar novamente meu canivete ultrassônico, certo? Minha faquinha de Jedi aqui, minha faquinha do Kratos, então Jedi foi foda, Jedi não usa nem faca, foi da hora, hein? Está sabendo bem. Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro. Não cara, você é burro, aí aqui a gente vai rasgar o plástico bolha, que está muito bem embaladinho, minha filha que adora plástico bolha, aí eu tenho sempre a desculpa de comprar as coisas para poder deixar ela estourar o plástico bolha, o plástico bolha saiu aqui, aqui é o cara me dando os congratulations e bibibibororó da loja dele, não tem nada de interessante, aqui é um papelão, e aqui é a câmera do PS4, aqui é o PS Playstation câmera e tal, tudo bonitinho, aqui tem toda a descrição dela, não sei o que lá, ela é para o PS4, e agora vamos dar aqui uma, abrindo esta bagaça aqui, vamos passar aqui, como vocês podem ver, está lacrado, lacradinho, vamos passar aqui o canivete aqui na parada, opa, arrancamos um lado, arrancamos o outro, e aí já estamos bem mais fácil aqui, vamos lá, nossa o que é isso aqui? vem uma mochila, abrimos aqui, boa, opa, abrimos aqui por trás, aqui ó, vem o suporte, esse aqui é o suporte da câmera, certo, né, aqui o Manoelsons, o Manoel aqui todo cheio dos perengue-ndengues aqui, vamos abrir aqui para vocês acompanhar, coisas básicas aqui, dizendo que é de PS4 e tal, forma de uso, isso aí não vai interessar muito a vocês, isso aqui para instalar não é difícil, é coisa mais fácil do mundo, certo? Então, está aqui o manual, e aqui agora desse outro lado, vamos aqui segurar para não cair, está a câmera, nossa, ela é tão pequenininha, será que isso aqui é original? Pergunta idiota para me fazer uma hora dessa, né, velho? Aqui atrás aqui nós temos o papelão, aqui é o cabo, com a conexão, qual conexão que é essa? Cadê? Uma conexão doida aqui, ó, peraí, deixa eu tirar esse negocinho aqui, aqui ó, tipo uma conexão como se fosse um USB aqui, certo? E aqui, nós temos a câmera do Play 4, muito, muito leve, achei que fosse um algo assim mais top, espero que não seja, pit choices, mas não é não, até aqui está, a câmera não quer focar, foca, foca imundiça, aqui nós temos aqui o sistema aqui do Play 4, então eu vou ligar ela, quem sabe em outro vídeo eu mostro para vocês aí, ou nas lives aí, a captação de áudio, tudo bonitinho, então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, se você gostou, ah, e outra coisa que vocês estão vendo aqui de fundo, eu ganhei lá na, na Comic Con Experience, que é um mousepad gigantesco aqui do Smite, bem legal, tinha lá vários, eu deveria ter pego lá e, tipo, trazido, trouxe lá, como que eu vou falar agora direito, deveria ter pego lá e feito sorteio para vocês aí, mas eu acabei não fazendo isso e também não sabia se podia, que eu sabia que podia pegar um, mas eu deveria ter comentado com a galera se podia pegar mais de um, para trazer, fazer um sorteio aí, às vezes você está precisando de um mousepad e seria coisa rápida, então é isso, se você gostou, deixa aquele joinha, aquele favorito para ajudar na avaliação e na divulgação, dedinhos e também, caso você não é inscrito do canal, gostou do que viu, dá uma olhadinha aí, vê se é isso mesmo que você quer, sendo isso, você se inscreve aí para estar acompanhando mais e mais vídeos, as redes sociais do canal estão todas na descrição, não esquece de adicioná-las para que você não possa perder o conteúdo, também as pages de GTA, qual faz parte? Queria mais uma vez agradecer a todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui! Tchau, tchau!